Qual que você ficou? Maravilha, meu Deus, você podia falar de novo? Era você, mas eu sou um discípulo. A vermelha, meu Deus. 2019. Parabéns. Olha que dia lindo. Chorou tanto assim que nasceu. Eita, viu, Berreiro? O tio já veio trazer um presentinho pra você. E olha só, nossa, que emoção, tá? Muita chuva, muita água, né, mãe? Eu sozinho, né, que eu vou recorrer, meu Deus. Ai, é, mas graças a Deus. Salve o dia, né, mãe? Graças a Deus. Ó, tá aqui um presentinho, tá? Em nome da central de ambulância. Falo pra o Matheus. Que tudo corra bem com vocês. Eu tava falando no Facebook lá, tentando ver. Eu falei, não, tem que ir lá, tem que ver. Porque só quem pega na mão sente emoção, né? Como a mãe também. E eu ainda, na primeira viagem ainda, não sabe o que fazer. Sim, aí eu fiquei assim, olhando, né? Não sabia se era líquido, de estar na bolsa, ou se era chuva. Eu falei, não, vamos levar, tá tudo, não pode. Mas, enfim, mãe, tudo certo, né? Tá feliz? Super, não sei. Eu também, muito emocionado. Eu fiquei, tá? O primeiro parto que eu fiz sozinho, assim. Geralmente, a gente faz com a equipe. Imagina, é a primeira vez na minha vida, mãe, em um parto normal, né? Isso é delícia, tá? Tá aí, como a gente. Tomou chuva, né? Quase tomou chuva, né? Porque se tivesse que fazer ali fora da ambulância, eu ia pegar a chuvinha. Mas, galera, deu tudo certo.